Alô meu povo, a hora é agora, é por toda a Santa Catarina, pavã, quatro, cinco, seis. Vamo ao Congresso Nacional, a hora é agora, quatro, cinco, seis. Pra senadora sou pavã, sou o povo outra vez, quatro, cinco, seis. Pra senadora sou pavã, sou o povo outra vez. Uma trajetória política de lutas e vitórias. Vereador, prefeito, deputado, federal, comprometido com a justiça social. Ergou a voz lá no Senado, experiência e trabalho garantia no Estado. Ergou a voz lá no Senado, experiência e trabalho garantia no Estado. Balneário, Balneário Camboriú, tua credência. Indústria do turismo, agricultura, família, vamos juntos para Santa Catarina prosperar. Eu quero ver você feliz com o Leonel Favã no Senado do país. Eu quero ver você feliz com o Leonel Favã no Senado do país. Vamo ao Congresso Nacional, a hora é agora, quatro, cinco, seis. Pra senadora sou pavã, sou o povo outra vez. Pra senadora sou pavã, sou o povo outra vez. Sua trajetória é a política, lutas e vitórias. Vereador, prefeito, deputado, federal, comprometido com a justiça social. Ergou a voz lá no Senado, experiência e trabalho garantia no Estado. Ergou a voz lá no Senado, experiência e trabalho garantia no Estado. Balneário, Balneário Camboriú, tua credência. Indústria do turismo, agricultura, família, vamos juntos para Santa Catarina prosperar. Eu quero ver você feliz com o Leonel Favã no Senado do país.